É isso aí galera que acompanha o cinema de Guerrilha da Baixada Estamos num jardim estranho, com uma galera estranha, numa casa estranha Bem, a casa não é tão estranha assim, mas a galera se chama Gente Estranha no Jardim, que tá lançando um CD próprio agora Tá saindo do forno, vamos ver qual é dessa galera que tá fazendo um sol maneiro aqui Como é que então surgiu a banda Gente Estranha no Jardim? Quanto tempo faz que a banda existe? E esse nome, que eu achei super interessante E aí? Tomara que eu lembre de tudo. Como surgiu? Ah, foi um carnaval que a gente estava ali na calçada, eu e a Átila Já muito alcoolizado, né? E aí eu cantava, eu pegava um violão, ele cantava, ele cantava Aí me deu a ideia de fazer um negócio com ele, que tudo que eu puxava ele cantava Eu falei, pô legal, a Átila, e ele nunca tinha cantado, ele trabalhava como ator Aí eu falei, ah, no dia seguinte eu liguei pra ele, a Átila tem que fazer uma proposta irrecusável Aí ele já se animou, aí eu falei, é uma banda, ele, poxa, vamos embora, vamos embora Aí juntamos amigos em comum, uns entraram, outros saíram e tentam dessa forma Já se foram três anos, né? Já se foram três anos Três anos de muitas emoções E o nome, Gente Estranha no Jardim, como é que surgiu isso? Então, tem essa música que a gente tava tocando Abre a porta e a janela, guarde o sol que o dia tá no fim Fecha a cara, varre a sala, porque tem visita no jardim Aí eu tava no e-mail falando, a música do Gente Estranha no Jardim, porque eu não lembrava que era visita Eu escrevi a primeira coisa que veio na cabeça Aí o pessoal achou genial esse nome e tudo mais E a gente sempre teve essa relação com o quintal, né? Com o jardim, essa coisa da bachada mesmo De ter casa, ter árvore As pessoas no Rio, nossa, tem uma casa com quintal? O que é isso? Não sei nem mais o que é isso Aí a gente encorpou isso no som Também quanto jardim de muitas possibilidades de influência É isso, agora a gente lança o primeiro CD, né? O primeiro CD da banda Com todas as nossas canções 17 músicas, né? 17 músicas E maior expectativa, cara Continuar jogando todo o material que a gente tem na rede Na internet E com isso a gente alcançando mais, né? Mais e mais Esse é o planejamento E são composições próprias? Sim, sim A maioria do Maurício Tem do John Tem do Léo Tem do Adonis Tem músicas de todo mundo Todo mundo está do trabalho Música A gente está numa batalha com esse material Com essa gravação que era o nosso sonho De fato, há muito tempo e a gente passou um período de gravação perrengue danado E depois a gente teve mais um parto que foi o fato da mixagem Então a gente está trabalhando para fazer um show maravilhoso Para justamente comemorar, festejar todo esse processo doloroso Que também deixou a gente muito tempo longe do público Que a gente está com saudade É, acho que tem essa coisa de uma galera tão ansiosa quanto a gente Por esse material Uma galera que nesses três anos da banda Que já está em torno Amigos Amigos de amigos E... Essa ansiosidade, né? Que foi um período de... Como o Rodrigo falou Douroso Mas ao mesmo tempo também prazeroso E a gente está nessa agora de... Como vocês pegaram De ensaiar De voltar para junto do público Que é... Essa coisa de todo mundo no chão Pé no chão E o público muito perto da gente É o que a gente realmente gosta, entendeu? De fazer E... Acho que vai ser ótimo esse show agora Vamos nos doar 100% como sempre, né? Sensacional Fala um pouquinho agora da banda que vai tocar com vocês agora lá no show também É, o pessoal do Mutuka bacana, né? O pessoal que já está na cena também tem um tempo E eles têm um pouco em comum com a gente A gente chamou eles pra tocar A gente está sempre trocando figurinha no rio e coisa e tal E pra eles vai ser uma experiência nova Eles nunca tocaram aqui Eles estavam ansiosos pra tocar na baixada Como a gente está falando, é uma grande festa Então a gente... A intenção foi chamar toda essa turma aí Que faz música, faz arte Principalmente daqui da Baixada Pra estar com a gente Então tem o pessoal da Mutuka Que é lá do rio Tem o Diego Bion Que é o DJ preferido da gente aí Que está sempre com a gente Pessoal do Cineclube Buraco do Getúlio Tem vocês, né? Cinema de Guerrilha da Baixada Que vai estar lá com a gente Apresentando o trabalho pra uma galera que ainda não conhece Tem muita gente que não conhece Então vão conhecer Vão levar um curta lá pra gente curtir Tem... Mas quem, gente? Me lembra aí O pessoal da... A Gambiarra A Gambiarra Profana Que é um coletivo lindo de poesia Enfim, mó festão Eu não sou de carne e osso Não me apego a ninguém Convoca toda a galera estranha da Baixada do Rio de Janeiro Do Brasil inteiro Pra acessarem o site de vocês E... Acompanharem o trabalho de vocês E irem ao show Bem... Pessoal, dia 22, 7 horas Pode aparecer lá na Casa de Cultura de São João do Meriti Que vai ser bem interessante A gente vai estar apresentando o nosso... O repertório que está no nosso CD E a expectativa é nossa Nossa é grande Pra poder fazer um show legal pra vocês É isso Indique a banda pra amigos Indique a banda pra amigos É... Ouça Se gostar Compartilhe A gente quer criar essa rede Cada vez mais Assim É... O dia 17 baixem no nosso site lá Procurem no Facebook e afins O dia 17 baixe, escute e propague É... Justamente É isso aí Cinema de Guerra da Baixada Gente Estranha no Jardim E é a arte Fervendo Dentro de São João do Meriti Parabéns a todos E acompanhe aí a galera Do Gente Estranha no Jardim Vai ver o povo Pra esquecer o triste Se eu te encontrar pelo meio desse povo Eu vou pensar de novo Que a alegria existe Se eu te encontrar pelo meio desse povo Eu vou pensar de novo Que a alegria existe Você poder das roubo Óh É... Isso aí É... Ah... Isso aí É... Não entro